Você se sente perdido sozinho ou fora da sua zona de conforto? Esses podem não ser contratempos, mas indicadores de que você está avançando. Este vídeo revela os sinais menos conhecidos, mas profundos, desde abraçar a mudança até encontrar força e solidão, mostrando por que essas experiências não são apenas desafios, mas confirmações do seu crescimento e progresso. Ninguém está vindo por você. Chega um momento, muitas vezes inesperado e impactante, quando a realização surge. Ninguém está vindo para te resgatar. É um raio de consciência, um despertar nítido às suas entranhas. Essa realização não é sobre desespero, mas sobre descobrir um poder oculto dentro de você. Muitos de nós crescem acreditando em salvadores externos, depositamos nossa confiança nos outros, em um poder superior ou no próprio universo, esperando orientação ou uma intervenção milagrosa em tempos desafiadores. No entanto, há um ponto crucial em nossas vidas em que entendemos que esperar por um salvador é como esperar por um navio no aeroporto. Isso simplesmente não vai acontecer. Esse despertar não é uma perda. É um ganho de proporções imensas. Trata-se de entender que a chave para seus desafios está dentro de você. É como uma lagarta percebendo que sempre esteve destinada a ser uma borboleta. O poder de transformação estava dentro o tempo todo. A jornada de depender para a autoconfiança é profunda. Quando você para de procurar soluções externas e começa a olhar para dentro, embarca em uma jornada de verdadeira autodescoberta. É como estar perdido em uma floresta para perceber que você é o mapa e a bússola que estava procurando. Abraçar essa verdade pode ser assustador, semelhante a subir no palco sem um roteiro, mas é onde acontecem as performances mais significativas da vida. Você começa a escrever sua própria história, tomando decisões com a percepção de que cada escolha molda seu destino. Essa mudança de perspectiva não se trata apenas de se tornar autossuficiente, mas também de redefinir a fé, entendendo que talvez o divino, seja qual for sua crença, não pretende oferecer soluções, mas sim ferramentas para criar as suas próprias. É como receber sementes em vez dos frutos. Plantar, cuidar e cultivar é com você. Essa realização é empoderadora, é descobrir um reservatório de força e resistência dentro de você, anteriormente intocado. Trata-se de encarar o espelho e ver não apenas seu reflexo, mas seu aliado, guia e salvador. Essa jornada em direção à autossalvação não significa que você está sozinho no mundo, mas sim entender que, enquanto os outros podem apoiar, aconselhar e amar você, a responsabilidade final pela sua vida é sua. Trata-se de construir um barco para si mesmo quando está preso em uma ilha, em vez de esperar por uma equipe de resgate. Nessa autodependência recém-descoberta, há uma incrível libertação. Você não espera mais validação externa ou resgate, torna-se proativo na criação do seu próprio destino. É perceber que a caneta que escreve sua história de vida está e sempre esteve em suas mãos. Essa jornada não é sem seus desafios. Assim como um diamante formado sob pressão, sua força interior e resistência são aprimoradas por esses desafios. Cada obstáculo se torna uma oportunidade de aprender, crescer e emergir mais forte. Ao abraçar seu papel como seu próprio herói, você também se torna um farol para os outros. Sua jornada se torna um testemunho do poder da autossuficiência e força interior. Você se torna um exemplo de que sua própria luz é suficiente para iluminar as partes mais escuras. A realização de que ninguém está vindo para te salvar não é uma mensagem de desespero, mas um chamado para despertar sua força inerente. É uma jornada da dependência externa para o poder interno, da espera para a ação, da incerteza para a clareza. Essa compreensão é o primeiro passo não apenas para sobreviver, mas para prosperar no rico tapete das experiências da vida. Se você não sabe para onde está indo, já se sentiu como se estivesse vagando por uma densa floresta sem um mapa, sem ter certeza de qual caminho seguir? Eu já estive lá, perdido na selva das incertezas da vida, enfrentando uma miríade de trilhas não marcadas e horizontes obscuros. Estar perdido nessa selva metafórica pode ser perturbador. É como estar no mar sem uma bússola, com cada onda te levando cada vez mais longe de costas familiares. No entanto, é nesses momentos de desorientação que as maiores aventuras e compreensões mais profundas da vida frequentemente são encontradas. Quando você está perdido, o mundo assume uma tonalidade diferente. Detalhes que antes pareciam insignificantes de repente se tornam luzes guia. É como se o universo se reorganizasse, revelando segredos e caminhos que estavam escondidos à vista de todos. Essa percepção alterada não é apenas um subproduto de estar perdido, é uma condição necessária para uma jornada profunda de autodescoberta. Nesse estado de incerteza, surgem as perguntas mais fundamentais. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Para onde estou indo? Essas perguntas nascidas do coração da confusão promovem uma profunda imersão na alma. O conforto e a previsibilidade da vida cotidiana às vezes podem abafar essas indagações, mas estar perdido as amplifica, nos instigando a buscar respostas. Essa jornada pela selva não é um desvio, é o próprio caminho. É uma odisseia que convida à introspecção e autoconfrontação. Ao navegar por esse terreno, a paisagem do meu mundo interior começou a mudar. Respostas começaram a surgir não de fontes externas, mas das profundezas do meu próprio ser. Estar perdido é o catalisador para uma busca transformadora da alma. É uma oportunidade de abandonar noções preconcebidas e embarcar em uma busca por uma compreensão genuína de si mesmo. Cada passo nesse território desconhecido é um passo em direção à descoberta do seu verdadeiro eu e do seu propósito único. A experiência na selva também remodela nossa abordagem à vida. Quando estamos perdidos, nos tornamos mais receptivos ao novo. Direções dispostas a explorar caminhos desconhecidos e abertas a descobrir maneiras novas de ser. É um processo de forjar um caminho único. Uma trilha menos percorrida que talvez um dia guie outros nesta jornada. Há um objetivo paradoxal de encontrar o caminho de volta para casa, não ao lugar de onde você partiu, mas há uma nova compreensão de lar, um lugar dentro de si mesmo. Este lar é onde a clareza reside, onde seu caminho não está mais envolto em névoa, mas iluminado pela luz da autoconsciência. Ao abraçar estar perdido, eventualmente encontramos nosso caminho. É uma jornada que requer coragem, paciência e um desejo inabalável de descobrir a essência de nosso ser. A selvageria, com toda a sua incerteza e medo, torna-se um lugar de crescimento, iluminação e compreensão profunda. Estar perdido na selva das incertezas da vida não é um passo em falso, mas uma fase necessária de crescimento. É uma jornada que o leva às profundezas da introspecção, levando à descoberta do seu verdadeiro eu e do seu caminho único. Essa experiência, por mais perturbadora que seja, é uma oportunidade profunda para a transformação pessoal e iluminação. Você é incompreendido ao percorrer um caminho que é exclusivamente seu, muitas vezes significa seguir por uma estrada menos compreendida pelos outros. É como falar uma língua que só você conhece, tentando transmitir verdades profundas que os outros talvez não compreendam prontamente. Essa sensação de ser incompreendido, embora isolante, é um indicador poderoso de que você está caminhando em direção à expressão autêntica de si mesmo. Quando você escolhe um caminho que se desvia do normal, é como navegar contra a corrente. Você navega por ondas de ceticismo e incompreensão, muitas vezes encontrando-se solitário em sua busca. No entanto, essa solidão não é um sinal de erro, é um testamento da coragem necessária para ser verdadeiro consigo mesmo. Ser incompreendido pode parecer viver em um mundo pintado em cores que apenas você pode ver. Sua visão, seus sonhos e suas escolhas podem parecer extravagantes ou impraticáveis aos olhos convencionais. Mas lembre-se, as visões mais extraordinárias foram uma vez consideradas impossíveis pelos padrões de sua época. Essa experiência não se trata apenas de enfrentar mal-entendidos externos, mas também de confrontar dúvidas internas. É uma jornada de reafirmar continuamente suas convicções, muitas vezes diante de sua própria incerteza. Cada passo nesse caminho é um ato de coragem, uma declaração de que você valoriza mais a sua voz interior do que a aprovação externa. Abraçar sua singularidade em um mundo que frequentemente valoriza a conformidade é como plantar uma flor rara em um jardim de milho. Você se destaca, e embora nem todos apreciem a raridade, aqueles que o fazem reconhecem sua beleza e encontram inspiração em sua floração. Sentir-se incompreendido também é uma oportunidade de profundo crescimento pessoal. Isso o obriga a articular suas crenças e valores de maneira mais clara, tanto para você quanto para os outros. É um processo de refinar sua visão, como um escultor cinzelando a pedra para revelar a obra-prima dentro. Nessa jornada, há uma força subjacente adquirida. É a força da convicção, a resiliência de permanecer fiel ao seu curso, mesmo quando não é validado pelos outros. Essa força se torna um farol que o guia através da névoa da dúvida e incompreensão. Além disso, ser incompreendido muitas vezes leva a encontrar uma tribo que ressoa com sua visão. É uma jornada da incompreensão solitária para a compreensão comunitária, onde você se conecta com outros que compartilham sua frequência. Essas conexões, embora possam ser poucas, são profundas e significativas. Em conclusão, sentir-se incompreendido não é um desvio em sua jornada de vida, é uma parte significativa do próprio caminho. É um sinal de que você está pavimentando o seu próprio caminho, honrando sua perspectiva e visão únicas. Este caminho, embora solitário às vezes, é rico em potencial de crescimento, autodescoberta e eventual alegria ao encontrar almas afins. Abraçar a solidão que vem com o ser incompreendido é nesse espaço que seu verdadeiro eu floresce e seu caminho mais autêntico se desdobra. Você percebe que deve abrir mão de expectativas na viagem de autodescoberta e crescimento pessoal. Uma transformação fundamental ocorre quando você começa a abrir mão de expectativas, tanto as suas quanto as impostas pelos outros. É como descarregar uma bagagem pesada que você tem carregado, sem perceber o quanto ela tem pesado em você. Essa liberação não se trata de desistir de metas, mas de se libertar das correntes de resultados rígidos e validação externa, abraçando a fluidez da jornada da vida. Deixar de ter expectativas é semelhante a plantar um jardim sem ditar como cada flor deve parecer. Você fornece cuidado e nutrição, mas permite que o jardim floresça de maneira única. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Ela permite que você se envolva com a vida de forma mais autêntica, sem a pressão constante de corresponder a noções preconcebidas ou padrões sociais. Essa transformação trata de abraçar a beleza do processo, em vez de focar apenas no destino. É como embarcar em uma jornada sem um mapa, apreciando a paisagem e abraçando os desvios como parte da aventura. Você começa a focar na qualidade dos seus passos, não apenas para onde eles estão levando. Ao abrir mão da necessidade de validação externa, você começa a cultivar um sentido mais profundo de autoestima. Torna-se como uma árvore que não depende de aplausos externos para prosperar, mas sim prospera em sua força interna e nos nutrientes que extrai de suas raízes. Essa validação interna se torna sua principal fonte de motivação e satisfação. Essa jornada não é isenta de desafios. Deixar ir as expectativas requer confrontar os medos e inseguranças que muitas vezes estão mascarados por essas expectativas. É um processo de desaprender padrões de busca por aprovação e aprender a confiar em seu próprio julgamento e valor. Trata-se de encontrar seu próprio ritmo na sinfonia da vida, mesmo que esteja fora de sintonia com as expectativas do mundo. Além disso, esse caminho leva a relacionamentos mais autênticos. Ao liberar a necessidade de validação externa, você começa a atrair pessoas que o apreciam pelo que você é, não pelos marcos ou realizações que acumulou. Suas conexões passam a ser menos sobre benefícios mútuos e mais sobre crescimento e entendimento mútuos. Nos âmbitos profissional e criativo, abrir mão de expectativas rígidas abre as portas para a inovação e originalidade. Isso permite que você aborde tarefas com uma mentalidade de exploração, em vez de um foco estreito em sucesso ou fracasso. Essa mentalidade fomenta um ambiente onde a criatividade pode florescer sem o medo de não atender aos padrões externos. Assim, abrir mão de expectativas é um passo libertador em direção à autêntica autoexpressão e realização. É sobre mudar o foco do resultado final para a riqueza da jornada, da busca de aprovação externa para o cultivo da validação interna. Esse processo é transformador, pavimentando o caminho para uma vida vivida com autenticidade, conexões mais profundas e liberdade criativa. Abrace esse caminho, pois ele leva a um lugar onde você é fiel a si mesmo, onde sua jornada não é definida por destinos, mas enriquecida por cada passo que você dá. Lembre-se, cada passo nesse caminho é um testemunho da sua coragem e força. Você não está apenas seguindo pela vida, está moldando-a, criando uma história que é unicamente sua. É normal se sentir sobrecarregado ou incerto às vezes. Esses sentimentos fazem parte do processo, sinalizando crescimento e transformação. Nos momentos de dúvida, lembre-se de quão longe você chegou. Cada obstáculo enfrentado, cada decisão tomada, o aproximou do seu verdadeiro eu. Você é mais resiliente e capaz do que talvez reconheça. Sua jornada não é apenas sobre atingir destinos, é sobre a sabedoria, as experiências e o crescimento que você ganha ao longo do caminho. Abrace isso como tesouros inestimáveis que moldam seu caráter e guiam seus passos. Por fim, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Há muitos outros como você, trilhando seus próprios caminhos, enfrentando desafios semelhantes e buscando um significado mais profundo em suas vidas. Busque força em suas histórias, assim como eles podem encontrar inspiração na sua. Juntos, vocês fazem parte de uma tapeçaria maior da experiência humana, cada fio entrelaçado com lições de coragem, esperança e resiliência. Continue avançando com fé em si mesmo e confiança de que está no caminho certo, um caminho que leva ao crescimento, realização e à expressão mais verdadeira de quem você é. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Fiquem bem e até breve. Fiquem bem e até breve. Fiquem bem e até breve.